Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Obrigado por assistir os vídeos do Brás, Canção Macambeira O canal Brás, Canção Macambeira é canal, é aparelagem e sonorização de luxo Obrigado por assistir os vídeos do Brás, Canção Macambeira